O Alisson está passando, como você mesmo disse, para o quarto mês de reabilitação do joelho. Ele está passando por uma fase agora de transição para alguns movimentos mais próximos do que ele atua quando joga futebol. Movimentos funcionais, o trabalho de força bem específico para a estabilização do joelho, alguns trabalhos proprioceptivos com bola. E o Alisson, o que ele é no campo, ele é dentro do tratamento. Ele é muito dedicado, ele é muito esforçado e ele colhe os frutos disso. É uma recuperação que depende muito dos recursos que são oferecidos, mas também depende muito da dedicação do atleta. E o Alisson tem sido muito dedicado e tem colhido bons frutos disso. Torcida Santista, aqui é o Alisson. Eu estou aqui para pedir mais um pouquinho de paciência para vocês, mas queria dizer que eu estou me recuperando muito bem, estou evoluindo muito bem. Então eu vou continuar me dedicando nos trabalhos aqui para que eu possa voltar o mais rápido possível para os campos, para os gramados, para poder dar alegria para o Santos e para toda a torcida. Um abraço.